Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Na noite de quarta-feira, 21 de janeiro, a operação Balada Segura da Brigada Militar esteve na cidade de Tapes. Uma guarnição com duas viaturas com oito policiais militares sobre o comando do primeiro-tenente Antunes efetuou barreiras e abordagens nas ruas da cidade, fazendo a fiscalização e testes com o bafômetro. Foram fiscalizados 282 pessoas e 95 veículos. Destes veículos, 13 foram autuados, sendo confeccionados 14 multas, seis carteiras de habilitação foram apreendidas, sendo que cinco condutores de veículos foram autuados pelo artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, dirigir sob influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. E um condutor foi autuado por recusar a fazer o teste, pois o condutor que se recusar a fazer o teste pode sofrer as mesmas sanções de notificação administrativa e também pode ser enquadrado como um crime de trânsito. Dois condutores foram presos em flagrante pelo artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo automotor na via pública, estando com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 6 decigramas ou sob a influência de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Lembre-se que o consumo de álcool é uma das maiores causas de acidente no trânsito, pois altera o funcionamento do organismo, afetando diretamente o sistema nervoso central. E uma ligeira redução nos reflexos já é capaz de causar uma tragédia. Legenda por Sônia Ruberti